E aí galera, beleza? Bom, aqui é do Entre Amigos E eu vou te ensinar como entrar no site da Lego para jogar um jogo muito louco Eu acabei de jogar ele, achei ele muito da hora Você tem que ter paciência para jogar É o jogo Paranormal's Quest A Procura de Faraos Eu até coloquei aqui no site Sobre o site da Lego Aqui está falando Depois vocês leem Bom, eu vou mostrar onde entrar no site da Lego Primeiro você vai aqui, que eu já tenho gravado o site da Lego Mas como está aqui, é www.lego.com Vejam aqui Bom, no site da Lego tem muitos jogos da hora bacana Mas eu vou te mostrar É melhor você entrar no site da Lego em inglês Que vai mostrar mais coisas Desculpa aí pela gravação que está meio tremida É que eu não estou conseguindo um apoio melhor Estou gravando a mão mesmo Mas desculpa aí Vamos lá Eles vão atualizar Aí você vai baixando aqui Aqui ó Paranormal's Quest Esse carinha aqui Aí você clica Aqui Tem um vidinho aqui Mas eu não vou mostrar porque Se não vai atrapalhar muito na gravação E eu não vou ter tanto tempo Aqui vai estar Aí para quem tem um Comprou um produto Do Lego Você coloca o código que vem na embalagem Às vezes Eu não sei Eu ainda não tenho o Paranormal's Quest Mas pretendo comprar Bom, o Paranormal's Quest Vai mostrando aqui Só vou poder jogar Nem vou poder jogar Aí aqui Mostra Como você joga Ó Pra dar o tiro Você aperta Aqui Pular Mover Você vai pegando um jeito Só vou mostrar pra vocês aqui Uma parte Ó Eu já tentei começar aqui ó Nesse Eu já zei o jogo É difícil começar daqui É melhor você começar desde o começo Por isso que eu falei Você tem que ter paciência Você começa desde o começo Você pega a prática Aí vai indo Uma faz chata mesmo Acho que é essa aqui É É essa Você tem que ir pra baixo Tudo Mas depois Eu e o Isaac A gente vai gravar um vídeo Da gente jogando Aqui E eu prometo Vai estar melhor a gravação Né Bom É isso aí pessoal Entra em contato Com Entre amigos Lúcio Jardial Lúcio Jardial Lúcio Jardial